Encontrei-me na estrada nacional que atravessa o coração do Alentejo, antes de Vila Ruiva entre o céu de maio, o calor abrasador do verão, as manhãs passadas em frente da lareira em dezembro, os velhos sentados ao balcão do bar, o baile da pinha, o vinho da talha, a hermida de Santa Luzia, retornados, reformados, os combatentes dos dois lados da barricada, comunistas, fascistas, aliados, alcoólicos, exilados, inconformados, os heróis, privei com revolucionários, andei pelo campo e sequei as adegas David Higuera, Cuba e Alvito. Atravessei a fronteira às 6 de agosto de 2013 com o meu amigo Zé Guilherme depois de percorrermos boa parte da Europa de carro. Eu tinha passado uns tempos fora e agora era a minha vez de me despedir do meu emprego precário e tentar a minha sorte. Tinha o mundo para descobrir e a tarefa de escrever canções de uma maneira completamente nova para mim, desta vez na minha língua materna. Não era fácil esta tarefa de me reinventar. End Dia 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 Obrigado.